Fala tiradores, tudo bem com vocês? Qual que é o plano de hoje? Acabei de botar um alvo A 60, 65 metros, depois eu confirmo aqui E hoje a gente acabou fechando aqui a nossa Urku 3, no modelo Long Rifle, né? Com o cano da LW, que vai ser o cano que vai ficar nela, ok? E, deixa eu só dar uma clicada aqui A gente acabou colocando aqui uma abraçadeira da Bellic 3D Ficou muito certinho, ok? E, pelo que eu vi aqui, um teste preliminar O agrupamento ficou muito bom, ok? Estou com um JSB de 18 Um cronógrafo já aqui na boca do cano E eu vou colocando aqui a cronografagem também Vou acompanhar em uma câmera só, ok? Um testezinho rápido aí Pra ver como que ela se sai Depois, se ficar mais ou menos aqui A gente vai fazer o teste com o slug também, ó Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor pra gente visualizar E vamos pro teste Vou tentar me concentrar o máximo possível aqui Acabei de botar o alvo lá Então a gente fica um pouco ofegante, né? O que não é bom pra esse tipo de teste Primeiro disparo Primeiro disparo Segundo disparo Terceiro disparo Quarto disparo Eu acredito que fica bem melhor ainda, né? É Eu não tô numa posição muito legal aqui Deveria estar usando um bipé Com um sandbag Alguma coisa assim, né? Aqui tem muita influência do atirador Mas Ficou muito bom Muito bom mesmo E o quinto disparo Deu fora Quinto disparo Fechou então Vamos tentar fazer com o slug aí Pessoal, dando continuidade aqui A gente vai fazer o teste então Com o slug da Monster, tá? Foi o slugger que deu bom nela, né? O slug que Ele tem 5,567 de diâmetro Ah, desculpa 5,576 Né? Que é o diâmetro aí do cano LW, né? Um diâmetro um pouco maior Vamos ver o que que acontece aqui com essa gramatura Se ela vai acabar caindo um pouco Ou não Primeiro disparo Segundo disparo Bom pessoal, o que que aconteceu aqui? Tô observando que tá pegando fora do alvo Porém está agrupando, ok? Então eu fiz um ajuste aqui A luneta E a gente vai prosseguir E vai desconsiderar esses dois disparos, ok? É o primeiro teste que eu tô fazendo com ela Nessa configuração E com o slugs Então Tô aprendendo aqui ainda também, tá? Esse é o primeiro disparo Depois a gente aumenta a velocidade aqui também, tá? Estamos com 90 bar na reguladora Pra vocês terem uma ideia aí 234 metros por segundo Terceiro disparo Quarto disparo E o quinto disparo Ok Foi praticamente um fly Deixa eu fazer mais um aqui Só pra gente ver o que que acontece Tá aí pessoal Esse é o agrupamento A válvula reguladora está Com exatamente 95 bar, ok? A gente vai Elevar Para 130 bar A gente vai subir pra Velocidade máxima Vamos dizer assim, né? Eu não gosto de usar mais 130 bar Pra ver o que que acontece nos grupos aí Vamos fazer de novo, ok? Bom pessoal Enquanto a chuva passa aqui Vamos fazer uma análise Rápido, né? É Esse Vou colocar latinha aqui Esse aqui foi o JSB de 18 Ok E aqui tá o Monster, né? Só vamos Atentar o detalhe aqui Que a luneta Tava um pouco fora A gente acabou Ajustando no meio Do percurso aí É Isso Só pra referência Aqui, né? Uma moeda de um real Não fechou Os cinco Disparos aqui Do JSB, né? E a moeda de um real Também não fechou Fora o Fly também Que teve, né? No JSB de 18 A gente tá com A reguladora em 95 bar Aqui, né? Uma velocidade bem baixa Tá com 232 metros por segundo No slug de De 20,80 Se não me engano E no JSB de 18,13 249 metros por segundo Se não me engano A gente já Botou aqui, né? Ok Resultado É Praticamente Idêntico, né? Praticamente idêntico Aí não Fechou todos os disparos E No JSB também Não conseguiu fechar Porém É Vamos dizer assim Que de centro a centro Ele Acabou Ficando Dentro da Da moeda aqui, né? Tá ok? Vamos pra velocidade Mais alta aí agora Esperar Passar a chuva aqui Primeiro E a gente continua Vamos lá, galera Enchi um pouco mais A carabina aqui Só pra Ficar mais confortável Ela está aqui Com exatamente 95 Megapascal, ok? E a gente vai subir Para 130 Como ela ficou Então aqui a gente tem A válvula da Reguladora da Z, né? Então simplesmente Eu Aperto esse parafusinho 100 bar 110 120 Chegando no 130 Quando a gente disparar Ele tende a subir Um pouquinho mais, né? Não subiu nada Acabou descendo Vamos dar mais um Um gásinho aqui Beleza Ajustada a pressão Vamos para os testes Bom, galera Vamos começar aí Com o chumbo Slug da Monster Estamos aqui Com o Monoshot Da Belek 3D 251 Mets por segundo Acho que agora vai Primeiro disparo Segundo disparo 252,4 Mets por segundo Terceiro disparo Quarto disparo E o quinto disparo Ficou um flyzão, né? Vamos fazer mais um disparo Só para Tirar a teima Provavelmente foi Gatilhada a minha Aqui, tá? Tá lá Cinco disparos Chumbo Chumbo Slug da Monster, né? De 20,8 Grants Na medida de 5,57 Maravilha Vamos para O chumbo JSB Agora, né? Chumbo Pellet Para entender O que aconteceu Na nossa subida De velocidade Provavelmente A gente tem que ajustar A luneta De novo Primeiro disparo Primeiro disparo Segundo disparo Não sei onde pegou Pessoal, acho que nós vamos considerar aquele primeiro Que eu vou ter que ajustar a luneta Depois o primeiro disparo ali Acho que os O ponto de impacto Está ficando tudo em cima do alvo ali Uma abaixada aqui E vamos recomeçar Segundo disparo Segundo disparo 276,6 Terceiro disparo Muito bom, viu? Muito bom Muito bom mesmo Top, top Para chumbo Pellet Essa é a configuração Ótimo E esse é o rendimento Que a gente esperava Para o cano Da LW Isso aí pessoal Ficou tudo ali Naquele Aquela parte mais Com buraco maior Lá na madeira O alvo caiu ali E tivemos alguns Flies Acho que até Para mim ter pego Aqui o jeito Dos disparos Esses Disparos Foras ali Foi Foi mais gatilhado A minha Mas assim Deu para entender O porquê Que eu queria Uma reguladora Externa Para que a gente vá Subindo Descendo a pressão Até encontrar O ponto ideal Da carabina Também pode-se fazer Isso Com a mola Deixando a pressão Fixa Subindo E descendo A tensão Da mola Até encontrar O ponto Só que aí Tem a característica Do cano Também Que cada cano Com determinado Chumbo Ele vai gostar De uma velocidade Diferente Não é que é Maior velocidade Por exemplo Eu acredito Se eu colocar 290 metros Por segundo Ele não vai Se sair Tão bem Ok Então tem Uma velocidade Ideal Para o chumbo Pellet Me parece Que ele deu Uma espalhada Mais aqui Mas de qualquer Forma Eu vou continuar Subindo Para ver E eu vou testar Um chumbo Pellet Aqui da Monster Também Que é de 5,576 Mesmo diâmetro Só com a gramatura Menor Ok pessoal Nem tudo é sucesso A gente está aqui Para mostrar a realidade E isso aqui Também é real Então é só Mostrar Dar destaque Para a configuração Com o chumbo JSB Que ficou muito legal Aqui foi Alguns ajustes Que a gente fez Da luneta Até entender E qual que era A configuração E a gente conseguiu Um grupo Muito bom Aqui Com o fly Com o fly Mas assim Até com o fly A gente consegue Fechar Com a moeda De 50 centavos Se fosse Verificar Só o grupo Aqui Que deu Muito bom Uma moedinha De 10 Aqui fecha Show de bola Top 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 demais E a gente Continua aí Vamos jogar Para uns 80 Para 100 metros Na configuração Com o chumbo De 18,60 A gente conseguiu Agrupar Muito bem Aqui Porém Ainda Não ficou legal E eu acredito Pelos testes Que a gente fez Antes Esse chumbo De 18,60 Ele não se saiu Muito bem Foi um dos que Se saíram melhor Mas o bom Mesmo O brabo Foi o de 20,80 De 5,57 Vou poupar Um pouco De chumbo Aqui Vou tentar Aumentar Essa velocidade Para que a gente Consiga agrupar Com esse chumbo E a gente Posta mais um vídeo Aí Tá ok Esse é o vídeo Então Um forte abraço Deixa aquele like Se inscreve No nosso canal E até o próximo E até o próximo Obrigado.